Olá pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindos ao nosso canal Cyberbolim, só que não. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre. Quem? 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 O professor Francisco Mendes, professor doutor pela USP em educação, pesquisador associado da mesma instituição e hoje nós vamos conversar sobre o quê? E aí, violência contra a mulher, online e offline. Bora lá? Então meus amigos, como sempre, eu sempre trago pra vocês o quê? A última bolachinha do pacote de negresco, não é? Então nada melhor pra quê? Pra gente conversar sobre violência contra a mulher, a gente traz um homem de verdade, tá? E não um menino, e não um moleque, e sim um grande homem, um grande pesquisador. É uma honra ter o professor Francisco aqui no nosso canal, pra que a gente possa falar sobre violência contra a mulher online e offline. Então professor, bora lá? Vamos conversar um pouquinho? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Você, como educador, qual que é o seu conceito de violência como educador? Olha, Ana, primeiro eu queria agradecer o seu convite, né? Obviamente, queria agradecer a participação de todos. E falando de violência, antes de mais nada, a gente tem que definir que, primeiro, qualquer violência é repugnante. Independente do que seja, qualquer violência é repugnante. E aí quando a gente fala em violência, as pessoas pensam geralmente em agressões, né? Ou seja, violência física. Mas violência verbal é uma violência. Você tentar corromper o sistema é um tipo de violência. Você tá tentando violentar o sistema. Quando você privilegia uns em detrimento de outros, principalmente quando a gente fala do gênero feminino. Ou seja, quando o gênero feminino, quando existe um detrimento em relação a isso, isso é um tipo de violência. Então a violência, vamos tentar definir primeiro, antes de mais nada, o que é violência. Ou seja, quando eu falar em violência, quando a gente estiver conversando em violência, a ideia é abraçar todo tipo de violência possível. Não necessariamente física, somente física. Sim, em todo e qualquer ato que visa discriminar, excluir, ofender, diminuir. Denegrir, enfim, exatamente isso. Maravilha. Porque até pessoal, só pra explicar pra vocês, quando a gente conversa sobre violência contra a mulher, não é só mulher. A lei Maria da Penha, ela está aí pra proteger todo o gênero feminino. Entenda-se gênero feminino, mulheres, transvestis, transgêneros, os transexuais, homossexuais. Então a lei não quer e não vai admitir que o companheiro, companheira, namorado ou namorada faça esta forma que o professor frangia ameaça, de exclusão, de humilhação. Por que? O caso Tatiane trouxe comoção pra todos nós, não foi? Mas infelizmente o caso Tatiane eu acho que é um caso, né? Eu acho que serve de alerta, né? Eu acho que não só o caso Tatiane, mas o caso da policial agora, recentemente. Tantos outros casos aí que tem aparecido. Caso de homofobia, que eu acho que é um caso que é muito grave, né? Esses casos de homofobia que tem aparecido ainda, né? Nós não podemos sair por fim de ano. Ainda. Então eu acho que isso, se a gente parar pra olhar, uma coisa que eu acho importante nisso é que joga a luz a um problema que por muito a sociedade brasileira, né? Vamos falar do Brasil, jogou debaixo do tapete. Eu acho que é um assunto que tá vindo na baile, eu acho extremamente importante. Eu acho que esse tipo de iniciativa, né? Que a doutora teve em relação a fazer o canal, em produzir, em promover, eu acho que é de extrema importância. E eu acho que o caso Tatiane é uma. Vamos pegar, vamos tentar olhar os outros casos, vamos denunciar, vamos trazer a baile, vamos provocar a sociedade pra arrepensar essas atitudes. E é por isso que eu quis trazer quem, amigos? Um educador. Pra quê? Porque a educação, é o que eu sempre falo aqui, né? Quem acompanha aqui no nosso canal, me escuta falar sem parar. A educação vai coibir a violência, a educação... E eu não tô falando só da educação ali na universidade, nada disso. Tô falando ali, ó. Na educação de base, infantil, até um pouquinho antes do ensino do funde 1. Eu acho que até essa cultura de base começa aqui no funde 1. Antes do funde 1, ali no ensino infantil, com a nenê sadinha. Perfeito. Eu acho assim, em relação a isso, se eu me permite, Ana, é assim, todos nós somos frutos de uma relação social, histórica e cultural. Todos nós. Ou seja, o Francisco que tá aqui, ou a Ana que tá aí, nós somos... O Francisco que tá aqui só é o Francisco porque ele nasceu na família que ele nasceu. Ou seja, ele teve interações sociais ao longo da vida dele, ao longo da história dele, teve interações sociais com a família, com a escola que ele estudou, com a faculdade que ele fez, com os amigos que ele criou, com o trabalho que ele teve. E a mesma coisa com a Ana. E aí, se você vai acumulando um arcabouço cultural, você vai acumulando, né, todo o contexto cultural. Então, nós somos frutos de uma relação social, histórica e cultural. Cultura não se muda na antropurgia. Então, esse tipo de postura, esse tipo de movimento tem que ser feito na base. Concordo, eu acho que as escolas têm que se discutir isso, né. Hoje, o BNCC, por exemplo, o BNCC traz uma proposta do BNCC para as dez competências gerais, a décima, que é exatamente a questão de cidadania. A questão da cidadania, a responsabilidade de cidadania. E o que é cidadania? Cidadania é praticar, ter práticas sociais que respeitam a si e respeitam o outro. E a gente pode deixar o link do BNCC aqui para as pessoas acessarem? Tranquilo, pode. Ela já tá disponível já. Então, gente, vocês vão acessar aqui embaixo o link do BNCC para ver. Isso é transformação social, tá? E até eu queria uma opinião sua, você como educador. Porque a gente tá vendo nas escolas, é caso de bullying e cyberbullying, principalmente contra meninas que sofrem gordofobia. Então, meninas que às vezes, eu nem sei mais o que é acima do peso, né. Porque às vezes você vê pessoas magérrimas falando, eu estou acima do... Gente, eu não sei mais o conceito. A ditadura da balança, né. É, nem sei mais em que balança mais que a pessoa se mede, né, ou se pesa, né. Porque às vezes eu acho que vai ter que pegar aquela balança de recém-nascido já daqui a pouco. De tão louco que estão os conceitos. Então, eu queria a sua visão como educador, nesses casos do gênero feminino, sendo agredido nessas questões de gordofobia. Olha, de novo, eu acho assim, como a gente tá falando sobre a questão da relação social, histórica, cultural, eu acho assim, uma coisa que tem que... O aprendizado acontece por exemplos, antes de mais nada, né. E educação é exemplo. E aí nós estamos falando de duas coisas. Lembrando que a educação é dividida em uma tríade, né, entre escola, sociedade e família. Então, os treinos. Ou seja, a sociedade tem que fazer um movimento, que é exatamente esse tipo de movimento que o canal tá se propondo a fazer. A escola tem que fazer um movimento de conscientização. de trazer a discussão pra dentro dos muros da escola, né, pra dentro das grades da escola, pra salas de aula. Incentivar os alunos a que essas discussões perpassem a escola. Ou seja, denunciando, acusando, levantando a voz, ou seja, falando. E, principalmente, uma coisa que eu acho é que as famílias têm que começar a perceber que essas atitudes, elas são reprováveis. Uma coisa que eu queria destacar é o seguinte. A família, ela dá muito presente. Então, essa questão de gordofobia, de atacar outro gênero, muitas das vezes, infelizmente, parte-se de casa. Ou seja, através de exemplos de casa. Então, nós temos que tentar olhar de todos os lados. A criança, ela só vai modificar se os pais se modificam. Se os pais percebem que nós vivemos num mundo que não tem nem um mundo diferente. O mundo é o mesmo. Só que nós estamos, finalmente, percebendo que a igualdade é necessária, se faz necessária. Então, como é que a educação pode ajudar nesse processo? Primeira coisa, eu acho que é a denúncia. Eu acho que cabe a todos nós, todos nós, alunos, professores, pais, familiar, todos nós denunciarmos alguma atitude. Segundo, eu acho que é repressão. Ou seja, nós temos que realmente repreender, nós temos que chamar a atenção, nós temos que avisar, nós temos que identificar a parte envolvida e a outra parte. Muito se fala do agredido. Agora, vamos olhar o agressor. Qual o contexto do agressor? Por que o agressor está agredindo? Então, vamos olhar na base. Geralmente, tem alguma coisa por trás. Então, é essa coisa por trás que a gente tem que atender. Sim, isso é muito importante. E não fazer vingança, justiça com as próprias mãos. Sim, sim, sim. Então, é que às vezes as pessoas confundem, né, vamos fazer denúncia, vamos tomar medidas com, é, vou pegar um pau e quebrar tudo. Não é isso. E até o direito pune, tá? Fazer justiça com as próprias mãos é punível, sim, sem prejuízo do crime que você cometeu. Então, ainda que a pessoa seja culpada, você foi lá, pegou um pau e bateu na pessoa, isso é o quê? Lesão corporal. Você foi lá, deu um tiro na pessoa, homicídio. Não pode, querido. Tem justiça, tem polícia, tem juiz, tem ministério público, pra quê? Não é pra você ir lá e resolver sozinho, né? Tanto que isso é tão antigo, não é a pena de talião. Por que que acabou olho por olho, dente por dente, gente? Porque não funcionou. A história mostrou que isso não deu certo. Se desse certo, tava aí até hoje, não é? Então, não deu certo. Então, o que que acontece? A gente tem mecanismos modernos, temos mecanismos pedagógicos modernos. É que ainda tem alguns pais que acham que é problema da escola, né? Sim, de largo, né? Eu falo nem de leg, mas de largo. De largo, adorei. De largo. Eu que acho, não, isso aí é problema da escola. Não, eu acho que uma coisa que a sociedade tem que começar a perceber, eu acho que assim, a questão da terceirização do problema, né? Não sei se é uma cultura nacional, mas assim, eu costumo visitar outras escolas em outros países e uma coisa que a gente observa é assim, a transformação social, ou seja, a trazer a baila algumas discussões sociais que estão acontecendo. E o Brasil, ele tem que começar a fazer isso. Então, essa questão de terceirizar, é o problema da escola, há o problema da justiça, há a programação dos pais, ou seja, a escola joga para os pais, os pais jogam para a escola, a escola joga para a sociedade. Não para. Se cada um assumir seu papel, a gente consegue fazer uma transformação social. A gente consegue mudar o pensamento, o modo de agir, o modo de pensar. Olha, é tão bacana porque eu fiz um vídeo, até vou deixar linkado aqui, falando exatamente isso. Como é que você transforma? Você transforma primeiro aqui. Sim. Que é muito mais fácil, é muito fácil a gente ficar apontando o dedo, né? Porque a escola é ruim, o chefe é ruim, o filho não presta, e a gente vai delegando. E até essa cultura de paz, ela começa com o quê? Com a mulher se autotransformando. E assim, essa, acho que a partir do momento que a mulher tem educação, tem informação e tem consciência, ela não mais permite ser vítima. Eu acho que completando isso, foi ótimo você ter comentado sobre a questão da consciência da mulher, uma coisa que me incomoda muito no evento que nós tivemos, através de conversar quando eu recebi o convite, é a questão do empoderamento. O pessoal fala, empoderar é dar poder a, eu acho que empoderar a mulher, na minha opinião, tudo na minha opinião, é empoderar, você falar empoderar a mulher é você minimizar, você minimizar o personagem feminino. E por quê? Porque estatisticamente você não tem que, não há discussão, né? Ou seja, se você pegar estatisticamente a questão dos acidentes de trânsito, estatisticamente resultado em alguns mercados financeiros, a liderança da mulher é predominante. Ou seja, então, você falar e dar o poder para a mulher, eu acho que é um contracesso, porque a mulher, ela já é empoderada. A mulher já é empoderada no sentido de, ela não precisa provar nada para ninguém. Ou seja, eu brinco que os meus melhores chefes foram mulheres. Eu acho que isso realmente, a mulher ela tem acidente de trânsito, desenvolve menos acidente de trânsito, ela é mais envolvida, ela não trabalha, ela trabalha mais. Ou seja, existem números comprovando a questão da mulher ser mais eficiente. Então, se a mulher é mais eficiente, então eu parto para o esposo que ela, teoricamente, está empoderada. O que que precisa fazer? Exatamente o que você falou, criar a consciência disso. Eu acho que as mulheres precisam criar a consciência disso, precisam realmente exigir seus direitos. E eu acho que mais que exigir seus direitos, na verdade, é simplesmente executar os direitos que ela tem e quaisquer outros que se incomodem com isso, por favor, olhem também para o direito do outro. Ou seja, eu como homem, eu não vejo, eu não vejo, para mim existe uma igualdade meditácia. Infelizmente, alguns homens ainda não conseguem enxergar essa igualdade. Eu acho que isso está mudando, mas agora, porque a mulher vai assumir cada vez mais seu papel. que, na verdade, já tem, né? É só o que você falou antes. Assumir esse protagonismo, né? Exatamente. E não achar que precisa de alguém, né? Que precisa de autorização, precisa de aval. Exatamente. Ela não precisa de aval nem de outra mulher, nem de outro homem. Nem de outro homem, exatamente. E absolutamente ninguém, né? Sim, é exatamente isso. Assim, para a gente fazer o encerramento, o que eu falo muito aqui é que as escolas têm o dever legal, tá? Não é o dever moral. Sim, sim, sim. É o dever legal, nos termos do artigo 12 da LDB, de implantar programa de combate ao bullying e com políticas sérias. Não é patafada, não é conversa com a boi dormir, de cultura de paz. Por quê? Na minha, eu não sou, obviamente, educadora, como o professor é, mas se você vai lá, tem um programa de combate ao bullying. Sério, né? Não aquelas palhaçadas que muitas vezes a gente vê, né? A pessoa faz uma palestra e fala, ai, meu programa, eu fico para morrer com isso, né? É como se uma hora, num ano de 365 dias, vai resolver o bullying. E política de cultura de paz, sério, desde a tenridade, você já começa a trazer o quê? Pacificação social. Sim. Aí a gente, no meu modesto entendimento, você evita homofobia, gordofobia e toda e qualquer forma de discriminação que é odiável. Crimes de racismo. Que é violência. Qualquer forma de discriminação é violência. Exatamente. E eu queria a sua opinião sobre esse artigo 12, que é muito novo, veio agora em maio. Você acha que foi bom o legislador colocar essa obrigação para as escolas? Olha, nós estamos falando, assim, de uma gama de escola muito ampla, né? O Brasil é um país continental, então, olha, quando a gente perpassa pelos estados, né? Conversando, dando consultoria, fazendo palestra, uma coisa que a gente observa é que as escolas têm culturas diferentes. Em virtude da cultura local, isso é uma coisa óbvia, né? Uma escola no Rio Grande do Sul, uma escola no Amazonas, uma escola em Goiás, uma escola no Tocantins, tem outros tipos diferentes. Eu acho que essa questão da legislação, ela é boa para você enormatizar, você formatar, salvar. Eu acho que isso é sempre positivo. Entretanto, o que eu tenho observado, finalmente, é que muitas escolas já começaram esse movimento previamente. Essa discussão, essa discussão da questão da cidadania, da questão da observação do outro, a questão da valorização do respeito ao outro, as escolas têm que trabalhar. Mas aquilo eu volto a falar, ou seja, se a escola trabalhar de maneira solitária, o resultado não adianta. Eu sempre brinco, eu sempre dou o exemplo do celular, no trânsito, na faixa de pedestre. A escola trabalha com aluno que tem que atravessar uma faixa de pedestre, que tem que respeitar a lei de trânsito, que não pode falar no celular. De que adianta a escola fazer isso com o aluno? Quando esse aluno, quando esse menino chega dentro do carro, o pai pega o celular, opar em cima da faixa de pedestre. E aí quando o aluno, o molequinho, chama a atenção do pai, o pai dá uma reprimenda. E aí o que vai acontecer? Ele me dá comida, me dá casa. A escola é o ambiente que eu vou algumas horas do dia. Quem que eu vou respeitar? Eu vou seguir aquele modelo. Por isso que a questão da legislação, só para a gente fechar, eu acho importante o seguinte, não adianta somente a escola trabalhar. É importante que a sociedade reforce isso através desses canais de comunicação, através de movimentos como a OAB realiza, através de movimentos como o Ministério Público, que realiza em tantos outros canais, realizam. E mais, as famílias começarem a assumir a responsabilidade sobre a educação dos seus filhos. Eu acho que essa tria de qualquer movimento social só funcionaria se a tria de estivesse sustentável. Maravilha. E é o que eu falo para vocês, e já falei isso em outros vídeos, vou também deixar linkado aqui o link da lei do bullying, que agora não tem mais desculpa. Eu, sim, ainda bem, fico muito feliz em saber que, obviamente, a gente já tinha esse programa até antes de 2015, e com escolas que estavam implementando o programa de combate ao bullying, antes de existir o lei do bullying, né? Tenho esperança. E para quem não tem, para você que é administrador escolar, e ainda não fez um programa de combate ao bullying, sim, você tem que fazer. Sob pena de responsabilidade civil e criminal. Você está lá sob a sua guarda, o quê? Crianças, adolescentes, e tem mais ainda. Essa eu vou até deixar linkado depois o artigo que eu estou escrevendo. Se você não colocou, administrador, um projeto sério de cultura de paz, e houve, porque hoje eu fiquei chocada, o Estado de São Paulo aumenta de 189% da violência contra professores. E aí, o que que acontece? Se a escola não tem cultura de paz, você, a de gestor escolar, tem responsabilidade criminal, sim, pelo que acontece com o seu professor dentro da escola. Porque a escola que tem cultura de paz, professor e professora não está apanhando na cara. Está sendo respeitado. E os pais que compram essa ideia e ajudam, né? Exatamente. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter tolerância, como opiniões. Agora, racismo, homofobia, gordofobia, eu acho que a gente não tem que ser tolerante. Mas não ser tolerante é o quê? É exatamente aquilo que foi dito no começo. Vou deixar aqui os links de canais de denúncia, Vou deixar aqui os links dos trabalhos feitos pelo professor Francisco. Trabalhos incríveis, tá? Quer ler, de alguém que sabe sobre o tema? Não fica dando o Google. Vai com quem sabe. Vai lá, pega na mão de quem sabe. Tá certo, meus amores? Mais alguma consideração final? Olha, eu queria primeiro agradecer o convite mais uma vez, né? E agradecer o tempo. E deixar, ou seja, um trabalho que eu tenho feito, Eu faço pesquisa educacional e eu sou consultor educacional. Então, eu assinei as escolas a implementar projetos, né? Fazendo formação de professor e formação docente e formação de docente. A gente atua tanto com os professores quanto com os alunos. E a gente ajuda na organização da gestão. Então, eu gostaria de deixar aqui aberto. Se alguém quiser contatar, se alguém quiser tirar dúvidas, alguma coisa assim, Eu tô à disposição, tá? Pode me contatar. Eu tenho prazer em responder. Maravilha! Muitíssimo obrigada. Eu também quero agradecer. Obrigado, Mô. Né? Essa honra. Não é... E, gente, se inscreva no canal, compartilha. O vídeo é educacional. Quanto mais você compartilha paz, cultura e educação, É isso que você recebe. Tá certo? Uma ótima semana pra vocês. Tchau! Obrigada, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.